Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu trago uma discussão saudável aí, que são jogos gratuitos, né? O Switch tem alguma variedade de jogos gratuitos, gratuitos, tanto faz, não são muitos, tá? Mas tem até que uma quantidade razoávelzinha, né? Recentemente a gente teve o Skyrim, né? Deixa eu só pegar o nome dele aqui rapidinho, porque eu esqueci o nome dele. É o The Elder Scrolls Blades, né? Que é basicamente um Skyrim feito para celular de graça, etc. E agora está disponível no Switch de graça também. Além disso, a gente tem vários outros jogos. Tem o Fortnite, tem o Warface, tem jogos menores de cartas, etc. Enfim, tem uma gama okzinha ali, se eu não me engano deve ter uns 20 para 30 jogos gratuitos, o que é aceitável, né? Mas eu ainda acho que jogos gratuitos no Switch são bem pouco explorados. A gente tem algumas ali, vamos dizer assim, alguns portes de jogos de celular mesmo, né? Mas de maneira geral, a quantidade de jogos gratuitos aqui nas Américas é muito pequena. A gente não tem nenhum MMORPG no Switch gratuito, nem não gratuito. Simplesmente não tem MMORPG no Switch nas Américas. A gente tem alguns jogos de cartas, mas os mais famosos, tipo Magic, Hearthstone, o Pokémon Card Game, entre outros, não estão disponíveis no console. Não sei porquê, até porque eu não sei porquê que o Pokémon não está. Não faz o menor sentido um console da Nintendo, mas não está. A gente tem... A gente tem poucos FPS gratuitos também, né? A gente tem, acho que só o Warface e é isso, sabe? Não tem mais outro. Enquanto no computador você tem vários. Tem Point Blank, tem Crossfire e por aí vai. Que, na minha opinião, poderiam ser... Recebeu uma vida nova no Switch, né? Por que não? São jogos que tiveram muitos problemas de cheat, etc. Então você levando para o videogame, que é mais difícil ter cheat. Pode ser que a galera até curte voltar a jogar esses jogos. Mas, na minha visão, a plataforma de jogos gratuita do Switch ainda é muito pouco explorada. Como eu falei, eu não sei porquê que não tem um RPG ainda. Porque, como não existe nenhum, qualquer um que resolver investir no Switch, trazer um RPG para o Switch gratuito, um MMORPG, vai poder aproveitar o fato de ser o único, entendeu? Eu já falei aqui, poxa, você tem tantos RPGs aí que já estão disponíveis no seu lar. Não, não é Runifacture, Runescape, desculpa, que já está disponível no seu lar. Você tem o Tibiami, que é meio bosta, mas o Tibia acho que não seria impossível trazer para o Switch também, não. Mas, enfim, você tem uns muda a vida, tem tantos RPGs gratuitos no seu lar hoje em dia, que não é difícil trazer eles para o Switch também, na minha visão. E não sei porquê, sabe? Só traz, pô. Mais uma vez, essa área de jogos gratuitos do Switch é muito mais explorada. Tem muitos poucos jogos e dá para fazer higiene em cima, assim como você faz no seu lar. E, vamos dizer assim, por mais que muitas empresas pensam, poxa, mas por que eu vou trazer para o Switch o jogo que eu já tenho no seu lar, sabe? Já que todo mundo tem o Switch, também tem o seu lar. Por um motivo muito simples, tem gente que não gosta de jogar jogos no seu lar. Eu sou uma dessas pessoas, eu particularmente quase não jogo nada no seu lar, porque não me agrada. Mas, eu gosto de jogar no Switch. Jogos que eu não jogo no seu lar, como, por exemplo, o Hearthstone, que eu praticamente não jogo no seu lar. Ou o Teamfight Ethics, por exemplo, que eu também praticamente não jogo no seu lar. Eu jogaria no Switch numa boa. Mas, eu não gosto de jogar no seu lar. Mas, eu adoraria jogar no Switch. Ou, que nem eu falei, né? O Runescape tem no seu lar. Eu não quero jogar RPG no seu lar. Mas, eu jogaria no Switch. Outro jogo que eu gostaria de ter no Switch, que não tem. O Tibia, eu jogo no PC. Dá pra jogar no seu lar? Não, porque não tem time no seu lar. Mais uma vez, outro jogo que eu poderia aproveitar pra jogar no Switch. E, eu sei que, como eu disse, né? Na mente dessas empresas, justamente por causa disso. Pô, se todo mundo tem que ter um Switch, tem um celular, não vale a pena aportar pro Switch. Mas, muita gente que tem Switch e tem celular, não gosta de jogar no celular. Sabe, o jogo já tá pronto, já foi feito pro celular, não é muito difícil trazer pro Switch. Vamos lá, empresas. Tem vários jogos gratuitos aí que podem facilmente aparecerem no Switch e podem ajudar a explorar essa gama aí que tá perdida. Eu sei que no Japão existe muito mais opções de jogos gratuitos no Switch, de MMORPGs, etc. Porque lá a galera aproveita e utiliza muito bem isso. Mas, nas Américas, é muito fraco, sabe? Ninguém tá fazendo nada pra ter seus jogos. Ah, a Bethesda trouxe o Fallout Shelter. Ok. Trouxe o Fallout Shelter. E depois? Depois ficou por isso mesmo. Eu acho assim. Poxa, tá na hora. Vamos lá. Pede uns joguinhos de graça bons aí pro Switch. A galera curte, poxa. Né? Como eu falei, existem tantos MMORPGs por aí. Tantos jogos de FPS gratuitos. Tantos jogos de card game gratuitos. Aproveitem aí e vamos trazer pro Switch, tá certo? Bom, esse é um vídeo rapidinho. Hoje eu ia fazer uma gameplay, mas não sei o que aconteceu. Eu não tô conseguindo capturar a imagem do Switch. Eu vou ter que ver isso amanhã. E agora já tá bem de noite até. Então, não tenho mais tempo pra tentar arrumar. Mas, em breve, provavelmente esse vídeo vai sair sábado. E todo domingo deve ter gameplay normal. Então, é isso aí, galera. A gente se vê em breve. Valeu, fala um abraço. Até a próxima. Fui!